E aí galera, eu sou o João Filho Vlogs, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E galera, o vídeo de hoje é mais uma gameplay de 8 Balpou. E o intuito dessa gameplay, galera, o motivo de eu estar fazendo essa gameplay, eu quero desafiar uma pessoa aqui no 8 Balpou. E pronto, eu só vou dizer quem é essa pessoa que eu quero desafiar no final desse vídeo. Então vão assistindo aí, quando for no final do vídeo eu vou dizer quem é. Viu galera? Vou dizer quem é a pessoa que eu estou desafiando. E eu já vou logo dizendo, eu não joguei com ela aqui no meu celular. Isso aqui que eu estou gravando aqui é meu celular. Eu joguei no celular da minha esposa, que ela tem. Então, vamos lá né? Começar com uma partidinha de 8 Balpou. Vamos ver quem é que tem alguém online aqui. Pai, eu vou desafiar esse carinha aqui. Eu preciso mexer com essa mulher aqui, não quero nem saber. Vou optar a 200 moedas só. Porque o bote de mil ninguém vai. O bote de mil ninguém vai, parece que tem medo de perder. Então galera, é o seguinte. Antes de começar aqui o vídeo né. Antes de começar aqui a gameplay. Pedi pra você que não for inscrito aqui no canal ainda pra se inscrever. Deixar o like. Ativar o sininho das notificações pra quando eu estar postando vídeo novo aqui no canal né. O YouTube tá notificando vocês. E é isso aí né galera. Vamos começar aqui. Aquela mulher lá não aceitou o pedido. Então vamos aqui né. Eu vou jogar uma de 200 moedas. Só pra o motivo desse vídeo que não é nem jogar uma partida oficial gente. É só desafiar aqui uma pessoa. E eu espero que essa pessoa esteja assistindo esse vídeo. E se ela tiver, ela comente aí embaixo. Ela comente aí embaixo que assistiu o vídeo. Que tá assistindo. E galera também. Opa. Dei vacia. Também galera. Desafiar essa pessoa porque eu joguei com ela. Eu pronto. Vou dizer o motivo que eu vou desafiar ela. Eu joguei com ela no celular da minha esposa. Já tô dizendo. Ela. É uma mulher. Tá. E é prima da minha esposa. E é prima da minha esposa. Eu joguei com ela no celular da minha esposa. E depois eu vou dizer bem a verdade. Eu deixei ela ganhar. Só pra eu. Até onde que ela. Que ela iria. Ela. Acho que ela pensava que ela tava jogando com a minha esposa. Mas ela tava jogando ela com eu. Ela tava jogando ela com eu. Aí. Por isso que eu vou desafiar. Vou desafiar ela aqui agora né. Mas não vou deixar de brincar. E vou jogar logo. Sério. Logo. Vou. Vou brincar. Vou jogar sério não. Não é uma partida. E pouco dinheiro também. Nem. Nem me importa de jogar. Galera. Eu peço até desculpa a vocês. E se o áudio estiver ficando ruim. Que é porque. Tá chovendo aqui gente. Tá chovendo. Aí. Não sei nem como é que tá esse áudio. Deve estar com chiadeira. Esse áudio deve estar com chiadeira. Vem galera. Deve estar. Porque tá chovendo aqui. Eu nem sei como é que tá esse áudio. Mas. Tamo indo. Tamo indo. Vão acompanhando aí galera. O vídeo até o final aí. Que no finalzinho. Vai ter um desafio aqui. Vou desafiar essa pessoa. Se essa pessoa. Se essa pessoa quiser mesmo assim. Aparecer aqui no canal. Ela grave um videozinho aí. E mande pra mim. Dizendo que aceitou o desafio. Dá pra eu estar apostando aqui. No decorrer da semana aqui. Dá pra eu estar apostando aqui. No decorrer da semana né galera. Pra. Pra vocês verem né. Que ela aceitou o desafio. Pra vocês verem que ela aceitou o desafio. Gente. Tomara que ela aceite. Tomara que ela aceite. E se vocês quiserem. Que eu traga mais vídeos aqui. Desafiando pessoas aqui no 8 Balcou. Deixem aí nos comentários né galera. Deixem aí nos comentários. Do vídeo. Eu vou estar desafiando mais gente. Que pro 8 Balcou. Vixi. Vixi. Ah mano. Essa partida aqui não valeu não. Se for pra eu ganhar desse jeito. Eu não gosto de ganhar desse jeito não. Sinceramente. Eu não gosto de ganhar desse jeito não. Eu não gosto de ganhar desse jeito. Se for pra eu ganhar assim eu nem. Se for pra eu ganhar assim eu nem jogo. Eu não gosto de ganhar assim não. Eu gosto de ganhar a partida. Jogada minha. Não por suicídio. E é isso aí né gente. É isso aí. Agora. É ele que saiu. É ela. Não sei. Que vai sair. Então vou acompanhando aí gente. O que é que essa pessoa vai fazer. Ah não. Outra. Outra de novo. Desse jeito eu não. Quero ganhar não. Gente. Essas partidas aqui. É com aleatório tá. Não sei nem quem é as pessoas que eu tô jogando aqui. São pessoas aleatórias. Impossível de jogar aí. Eu vou um monte de 5 mil agora. Eu quero ver se. Vai ter uma pessoa que joga um agora sim. Agora sim. E se fosse pra eu jogar gente. Partida. Ganhando por. Suicídio não. Por bolão preto cair. Eu nem jogo. Pra mim isso aí né. Partida. Certo que aqui. Diz que a gente ganhou e tudo. Mas eu não gosto não. Não gosto disso não. Gosto de jogar partida. Partida mesmo. Tem esse negócio de. Bolão preto cair. Ganhar pelo bolão preto cair não. Pode ganhar a partida mesmo. Mais um pouquinho tinha caído. Mais um pouquinho tinha caído galera. Olha isso aí que eu não entendi. Eu não sei gay nem nada. E a pessoa tá fazendo isso. Mas fazer o que né. Do jogo. No jogo mesmo real de sinuca. Não tem isso né. O jogo de celular. Não é que nem jogo vida real né galera. A gente não pode fazer nada. Parece que o bichinho joga bem viu. Parece que o bichinho joga bem. Ai ai. Eu não vou jogar uma partida dessa aqui não gente. De muita moeda não. Mas. Resolvi jogar né. Resolvi jogar. E essa daqui. É que o valor que tá. Que tá aqui ó. Eita droga. Eita mano. Desse jeito também né. Tirando minha bola da boca. Minha bola do. Do corra. Aí não dá certo não né. Não dá certo não. Não dá certo não dá nada não. Se você quer ganhar sim. Então vamos jogar né. Vamos jogar né. Ai 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 ai. Faltam três. Faltam três bolinhas. Eita. Tá envolvendo aquela dali. Tá envolvendo. Nossa. Tomaram que ela tem na mira certa. Tá envolvendo. O celularzinho está pedindo arrego. Ela está pedindo arrego. Aqui já ó mano. vocês verem galera que eu nem ia gravar essa gameplay agora eu resolvi gravar logo e já deixar gravada logo editada e programada logo no canal para quando for no dia de sair aí já tá tudo certo já né não tem nenhum problema então vamos lá é tanta da bola meu filho você quer logo né que aí logo nessa daí para errar eu que não vou achar ruim você cair o bolão branco seu bolo caiu o bolão aí eu vou caçar o canto de sair né eu vou achar ruim você que sabe tá vendo que vai ver que o bolão branca aí o cara vai mexer né galera eu que não vou achar ruim opa eu acho que vai dar para terminar essa partida agora galera parece certeza não mas parece que vai dar para eu acabar aqui né olha olha azar eu vou ver se dá para ir aqui não tenho certeza não deu não não deu para ir só triste dá um trisinha ali não deu certo não não vale nada não né vale nada importante eu lavar essa partida e eu vou lavar essa partida e eu tenho certeza a gente além de chegar a jogar essas partida aleatória não porque não as partidas que sei lá mano não tem aquela vontade de jogar né você jogando com a pessoa assim que você sabe que eu sei conhece tem tipo uma uma rixazinha né no jogo é tipo uma rixazinha no jogo rapaz você fez isso mesmo que foi você tirou a minha bola e aí da boca é e a ver se ela entra aqui né e agora fala aí e e e e e e seja que Deus quiser pronto já era Pronto né galera Vamos finalizar aqui o vídeo Vamos acabar o jogo por aqui Que eu não vou jogar mais E vamos lá né, vou dizer pra vocês aqui agora Qual é o nome da pessoa Que eu estou desafiando Que eu vou desafiar aqui agora E o nome da pessoa Galera é Prima da minha esposa Que nem eu já disse né E a pessoa que eu vou desafiar aqui É a Larissa Larissa Larissa, prima da minha esposa Eu joguei com ela no 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 8 ball pool da minha esposa E eu vi que ela joga bem né Ela joga bem Não joga ruim não, mas joga bem Dá uma pareia boa Pelo que eu vi Deixei ganhar mais Dá uma pareia boa Gente, mas sem brincadeira não Deixei ganhar não Ué, doido mano A menina joga demais Não joga demais Não joga demais Eu tinha iniciado naqueles dias Acabou fui jogar com ela Me lasquei todinho Por sorte que era no 8 ball pool da minha esposa Perdi as moedas dela Não foi a minha Ai 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 Galera Tô bichinho a jogar bem Viu ela Ou então tá aí Larissa Tô desafiando você aqui e agora Aqui e agora não né Porque não dá pra jogar agora Mas se você quiser jogar Vamos embora jogar O desafio tá aí Se você quiser aceitar O desafio Se você aceitar né E quiser gravar um videozinho E mandar pra eu Colocar aqui no canal Que você aceitou o desafio Se você quiser gravar Falando que aceitou o desafio E marcar o dia aí De nós jogar Ah Me chama no Facebook Que a minha conta aqui do 8 ball pool É logada no Facebook Então já vai direto né Já aparece aqui já E a gente joga Não precisa desse negócio de ID Então É isso aí né galera O desafio tá aí Tá feito Espero que ela aceite E se ela aceitar o desafio Vamos jogar E trazer aqui pra vocês Aqui no canal E é isso aí né Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês tiveram gostado Do vídeo Deixa o like né Se inscreva no canal Se não for inscrito Ativa o sininho Da notificação Pra toda a vida Quando eu postar vídeo novo Aqui no canal O Youtube tá notificando vocês Compartilha o vídeo aí Pra seus amigos Pra sua família Pra quem vocês quiserem Peçam pra eles se inscreverem também Pra nós bater a meta De mil inscritos Ou a de 300 né Que é pra nós Gravar aquela livezona Top aí pra vocês E é isso aí né galera É nóis Valeu E fui Até a próxima gameplay E eu espero que ela aceite o desafio É nóis E eu espero que ela aceite o desafio